Bom vocês, vou mostrar aqui para mais um vídeo aqui do meu canal e às vezes durante a tarde eu gosto de ir em uma passeada aqui e eu quero mostrar aqui para vocês que beleza aqui ó, isso aqui é bem pertinho da minha casa, aqui é o açúcar de Lois Freire, vou mostrar um pouco aí para vocês do açúcar de Lois Freire e aqui, vamos seguir um pouco aqui nessa estrada, essa estrada aqui ela dá acesso à Serra de Santana, onde a minha irmã mora, sempre que eu estou desocupado eu gosto de ir para lá né, para Serra de Santana e também é um local muito bom, tem vários sítios, tem o Buqueirão, tem a Bonita e lá também é onde eu faço minhas vendas que eu trabalho com produtos de limpeza também e eu gosto muito de trabalhar para aquelas bandas ali da Serra de Santana. Agora olha como é linda a natureza que Deus fez, olha esse açúcar aqui, hoje não, mas houve um tempo que as pessoas vinham para cá tomar banho, quando sangravam e esse ano sangrou, sangrou esse ano viu, a gente até tomou banho, eu tomei banho lá do outro lado de lá ó, mostrou lá do outro lado de lá, tem uma barragem e a gente tomou banho lá quando sangrou, só que agora nesse período a gente não está mais podendo tomar banho, então esse foi mais um vídeo, mais para mostrar um pouquinho aqui desse espaço lindo, bonito, onde eu venho às vezes dar uma andadinha, dar umas voltinhas com minha filha e é muito bom, é muito bom você escutar o cantar dos pássaros. Então mais um vídeo aí para esse canal maravilhoso, não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o like, qualquer hora aí aparece mais outro vídeo aí, tchau para vocês.